Paz e luz, Deus te abençoe, Deus te ilumine, muita bênção, muita luz, muita graça de Deus no teu viver, na tua vida, em nome do Senhor Jesus, amém. Bem, somos seres extremamente influenciáveis, somos influenciados pelo ar, pelo vento, pela temperatura, pelas estrelas, pelo suor da terra, até o suor da terra onde você dorme, influencia você pelos nossos parentes, amigos, companheiros, de trabalho, de jornada, espíritos, anjos. Então, o ser humano é um ser extremamente influenciado, mas existe uma influência que poucos se acordam para ela, que é a influência dos sonhos. Mas talvez seja uma dessas influências mais fortes que nós sofremos, porque os sonhos abrangem o inconsciente, ou seja, aquela parte que nós não nos lembramos, mas fazemos mesmo sem se lembrar, e abrange também a área da ação. Então, durante o sono, nós podemos ser visitados por anjos, espíritos, parentes, que estão dentro do nosso DNA, e termos visões, viagens multidimensionais, viagens astrais, viagens para o céu, para o passado, para o futuro. Então, os sonhos são os melhores downloads que existem. Então, um equipamento desse não seria ignorado pelo espiritual, até porque esse equipamento é utilizado em todo ser vivo. O cachorro sonha, o gato sonha, qualquer animal que você conhecer sonha, um boi, uma vaca, um jumento, um cavalo, sonha. E você sonha. O rico sonha na sua mansão, o pobre debaixo da ponte sonha também. O enamorado sonha, e aquele solitário também sonha. Por que os sonhos? Para que? Seria algo desnecessário ou teria uma grande utilidade? Na verdade, o que nós pensamos que é algo desnecessário ou de pouca utilidade, é, na verdade, algo de extrema importância. Os sonhos, ele faz a ponte entre o inconsciente e o consciente, entre o seu corpo e você, entre o seu corpo e o dos seus antepassados, entre a alma e o espírito. Então, as três origens dos sonhos são essas, corpo, alma e espírito. Podemos sonhar também, influenciado por energias de pessoas, por causa de macumbas, por causa do ambiente, carregado ou não. Podemos sonhar por causa de inflamações, informações hereditárias, hereditárias na carne, hereditárias na alma, hereditárias no espírito. Podemos sonhar com anjos. E está tudo na Bíblia. O que mais tem na Bíblia é sonhos. Inclusive, livros inteiros escritos em sonho, como é o livro de Apocalipse e parte do livro de Daniel. É livro de Ezequiel, você nem encontra, porque o livro de Ezequiel tem muitas visões, muitos sonhos, muita coisa astral. Então, somos influenciados e o sonho é uma das principais influências que o ser humano tem. Ou seja, você vai dormir e não sabe com quem conversa. E quando acorda, não sabe com quem conversou, mas age conforme a conversa que teve. Parece coisa de doido, né, pastor? Eu durmo, aí eu não sei com quem converso. Aí eu converso e quando acordo, não me lembro com quem convencei. E acabo fazendo o que eu convencei com essa pessoa que eu durmi e não sabia quem era e nem me lembro de quem era com quem falei. Sim, é meio de doido. Isso é um sistema que existe entre nós e eu desconfio que existe entre os anjos também. É um sistema de comunicação. Os sonhos é um sistema de comunicação. Apesar daquele sonho aparentemente besta, 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 mas ele tem um significado. Possa ser que não seja o significado que você espere, mas seja um significado. Como são várias portas, você não sabe a origem de onde vem o sonho. Você vem da alma, você vem do corpo, você vem do espírito, você vem de um anjo, você vem da casa onde você está dormindo, você vem do lugar onde você está dormindo, você vem da história que você viveu, você vem da história que você vai viver, você vem dos seus parentes. Por isso, a importância do sono é muito grande. Dormir bem, se proteger enquanto dorme, é muito importante. Você tem que proteger a sua cama, tá? Veja aí no nosso canal como proteger a sua cama, como fazer com que a sua cama não receba visitas espirituais. Os judeus tinham medo de um ser chamado Lilith, que era a primeira mulher de Adão. Segundo os judeus antigos, eles acreditavam que Lilith, ela inaugurava todo homem, ou seja, toda a primeira relação sexual seria um sonho e uma ejaculação que o homem daria. Todos os homens são inaugurados por um sonho, mesmo que não se lembra. Acordam todos sujos, mas não se lembra o que foi que houve. Segundo os judeus antigos, era Lilith que tem o direito legal de inaugurar todos os homens sexualmente. Bem, isso é uma coisa de antigos, 5, 6 mil anos de idade. Eu respeito muito e acredito nisso, tá? Porque também é realidade. 50, 60% dos homens se lembram que um dia acordou todo sujo, mas não lembram o que foi que houve. Eles acham que foi um sonho, tal, e Lilith ataca no sonho mesmo. Então, para que Lilith não atacasse os meninos, as crianças, erradamente, ou seja, com sexo que os judeus não queriam, se colocava um quadro com o nome Fora Lilith. E esse quadro era benzido pelos sacerdotes, que era colocado no quarto das crianças, até mais ou menos 12 ou 15 anos, para impedir que ela viesse a possuir essa criança, ou possuir de uma maneira errada. Bem, somos influenciados e existem categorias de anjos e demônios que influenciam no sono. Na Bíblia, não precisa nem se falar que até o padrasto de Jesus foi várias vezes visitado por anjos, que deram orientação a eles de fugir, foge para o Egito, desce para o Egito, só para a Baixa da Égua, foge com o menino, vou procurar matar o menino. E isso está na Bíblia. Está na Bíblia. Eu sei, eu sei, eu estou só ouvindo aqui, está na Bíblia. E outros tipos de sonho, como pesadelos, pode vir do quarto, pode vir de objetos que você comprou e está no seu quarto. E pode vir de macumbas, pode vir de orações contrárias, do lugar onde você passou a morar e não tinha, depois passou a ter sonhos. Pode ser um alerta. Então, são muitas as portas que trazem os sonhos para você. Existem os sussurrantes. Os anjos sussurram, mas existem também espíritos que sussurram. Durante a noite, eles... Veja aí o mistério do sussurro, Jóius de Assis. O mistério do sussurro, Jóius de Assis. Eles sussurram no ouvido da pessoa. Quando eles não sussurram na língua deles, eles sussurram. Fote, fulano, case com cicrano. Não, fulano, não. Ssss, cicrano, ssss, sim. Eles sussurram. Por que eles sussurram? Veja o vídeo aí. O mistério do sussurro. Mistério dos sussurros. Ou mistério dos sussurrantes. Anjos fazem isso. Demônios também fazem. Você já teve alguma experiência com anjos sussurrantes? Eu já tive experiência com sussurrantes. Com anjos falando comigo. Existem livros inteiros, Jóius de Assis, escritos em sonhos. Um deles, você pode até acessar aí na internet, é o livro Como Evitar Problemas. Você bota assim, livro Como Evitar Problemas 2. Aí vai aparecer o livro na sua telinha. Esse livro foi editado por uma voz. Eu dormia com o caderno de lado e eu anotava os tópicos. E aí os tópicos eu desenvolvia. É como se alguém me desse uma dica e eu vou desenvolver aquela dica. O livro Enigma dos Sonhos. Eu fiquei tão pasmado com essa situação, com esse milagre, que eu vendi o carro, fiquei andando a pé, mas nasceu o livro. O livro já vai na sua terceira edição. Primeira edição esgotou, segunda edição esgotou. Na terceira edição, o mundo inteiro pode ver aí, livro Como Evitar Problemas. Você pode ler, pode copiar na sua impressora, pode botar na impressora e copiar o livro, tá bom? Aí depois em caderno fica bem bonitinho. Livro Como Evitar Problemas. O livro dos sonhos também, tá bom? Então nós podemos ser influenciados por diversas coisas. E a importância do sonho é grande, porque os sonhos transmitem dados físicos, materiais, espirituais, emocionais. Então, por exemplo, você vai ficar 51. Você vai ficar 51. Você vai ficar 51. Então, graças a Deus, né? Então, quando você chegar 51, a sua carne, ela vai fazer uns cálculos. Tipo de bisavó, tataravol, tatatá, tatatá, tataravol, tatatá, tatatá, tatatá. Vai somar estudinho e vai saber como é que você vai ficar 51. Seu tataravô era 51, mas um 50 do cabelo preto, Então, você ficará um cinquentão do cabelo preto, mas se tem 10 tataravô com cabelo branco, com 20 anos, você ficará com 20 anos com cabelo branco. Então, há uma soma das somas passadas para dar uma soma atual e quando essa soma se completa, vem a mensagem sonho e essa mensagem vem codificada, ela vem codificada. Nós não inventamos os códigos, os códigos existem no mundo dos anjos, no mundo de Deus, no mundo das árvores e no mundo da carne. Então, esse sonho vem... e às vezes vem em forma de parentes. Por exemplo, se você sonhar com um parente, se eu vim chorando até você, é porque é um aviso de coisa ruim. Se você sonhar com um parente vindo rindo até você, então é um aviso de coisa boa. Pode ser genética, espiritual, emocional. Tá bom? Então, os sonhos é uma comunicação muito grande. Veja aí o que é um sonho. Joios de Assis. O que é um sonho? Joios de Assis. Coloca aqui no Google, aqui no YouTube. O que é um sonho? Tudo que você quiser perguntar, pergunte. Eu quero responder. E já tenho vídeos feitos. Então, você só perguntar o que é um sonho. Joios de Assis vai aparecer três vídeos. Você escolhe qual dos três. Aí tem vídeo de 10 minutos, 20 minutos e tem vídeo de uma hora. Eu vou mostrar para você na Bíblia, na psicologia, o que é um sonho. É uma transmissão de dados. É um download. E essa transmissão de dados, ela pode vir de várias coisas. É como você estar com o rádio ligado, de repente alguém entra na sua frequência, sai outro. É como se fosse uma antena. Quando você passar a identificar esse sonho, a origem desse sonho, às vezes você pensa que uma coisa é outra, às vezes você pensa que o vizinho é com o outro, às vezes pensa que um parente é com você, às vezes pensa que você é com parentes. Quando você descodificar seu sonho, então você terá uma vantagem muito grande. O nosso canal ensina você a interpretar sonhos. Quer aprender? Coloca aí sete passos para a interpretação dos seus sonhos. Joilson de Assis. Ou tabelinha de interpretação dos sonhos. Você vai ver um estudo de uma hora, eu ensinando você a interpretar sonhos. Tá bom? Então, nós somos muito influenciados. E os sonhos fazem parte de uma porcentagem muito grande desses sonhos. Eu me lembro que um homem que eu gosto muito dele, toda vez que a eleição, ele vinha me pedir voto. E eu pensava que ele vinha me pedir voto, porque tem alguma coisa espiritual entre eu e ele, né? E eu votava toda vez. E eu estava no estudo dos sussurrantes e no estudo das influências dos sonhos. E um dia chegou a eleição e ele novamente veio com a camisa de manga comprida, que ele gosta de usar, muito bonitão, do jeito que ele é. Ele chegou e disse, Joilson, eu preciso do seu voto. E no sonho eu já tinha me preparado muito espiritualmente para tentar saber o que era. Eu olhei para ele e disse, você não é fulano. Quem é você? Quando eu disse quem é você, aquela imagem começou a falhar como se fosse de uma lâmpada florescente. E aquele homem alto, que é um homem de 1,90m, virou um anãozinho de 80cm. Apagou o acendedor, apagou. Um anãozinho feio. Olhou e viu que eu estava vendo ele. Aí vem, desapareceu. Então, eu descobri um sussurrante. Ou seja, do jeito que eu sonhei e me lembrava, muitas pessoas sonhavam, mas não lembravam. Então, quando tinha a campanha, esses sussurrantes vão, não é só com ele, eu acho que é com todos, não sei, tem anjos bons, tem anjos ruins, anjos caídos. Eu não posso dizer que é mal, não posso dizer que é ruim. Eu estou dizendo, a experiência que eu tive, tá? Mas o senhor votou nele, pastor, eu votei. Votei. Mesmo sabendo que o sussurrante veio me pedir, eu votei. Votei pela simpatia, pela pessoa. Mas aí, eu descobri que existe uma influência. Do jeito que, olha, vote fulano, vote fulano, fulano, descubra aí por que chia. O mistério do chiado, já ouviu isso de Assis. Existe também para casamento, casa com fulano. casa com fulano. Fulano não presta. Fulano não presta. No caso não. Tchau. E a pessoa... Mãe, 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 pssiu, mãe, pssiu, no caso é que o fulano não. Shhh, shhh, fulano não presta. Shhh, no caso não. Mãe, 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 rapaz, sabe uma coisa, eu vou casar com fulano não. A pessoa não se lembra, mas foi influenciada durante o sono. Ou ao contrário, né? Porque ela está dormindo, Shiquinho dormindo. Vai, dorme aí, Shiquinho. Está dormindo, Shiquinho? Está. Está dormindo mesmo? Está. Quem já viu dormindo falar? Mas já estão. Ah, está certo. Como é que está isso, hein, Shiquinho? Eu não sei, mas sei que é assim. Ah, está bom. Ah, Chiquinho, Shiquinho, tchá, shhh, Shiquinho, Shiquinho, shhh, shhh, ah, mãe, mãe, casa com o Shiquinho. Shhh, 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 se arrepiou, não foi se arrepiou, né? Tu pensa que eu não sei as coisas, é? shhh, casa com o Shiquinho. Shhh, Shiquinho, legal, shhh, perna grossa, shhh, Shiquinho, legal, shhh, 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 eu, eu, mamãe, mamãe, eu acho que eu vou casar com o Shiquinho. Oxi, tu dormiu na dúvida, eu acho que as bichas tem umas perninhas tão grossinhas, eu acho que eu vou casar com ela, que eu vou ter um menino em toda a sua caixinha grossa. E é? É. Eu vou casar com o Shiquinho. Shiquinho, tu a casa com eu? Caso. Eu caso com tu, se tu queria casar com eu. Nós casa no papel, no cartório no papel? Case comigo, na noite de luar, na lua de mel, vem comigo, vem casar. Bartão Jair, isso é meio, é meio o que, Shiquinho? É meio sabido. É? Pois é, Shiquinho, eu gosto muito de tu, Shiquinho. Então, existe muita influência no sono, tá? Mas esse negócio de chiar, pastor, eu fico até com um arrepião na coluna. Estude aí no nosso canal, rapaz, sobre o chiado, os sussurrantes, porque eles sussurram. Eu não vou dizer tudo num vídeo só, né? Tá bom? Então, nós somos influenciados por anjos, por demônios, pelos antepassados. Pastor Jair, isso! Sim. Não é espiritismo, espiritismo não, é não. E os nossos antepassados influenciam a nós? Sim. Mas, como é, como é essa história? É o nosso próximo tema, tá? Veja aí, como os antepassados nos influenciam. Jair, isso de Assis. Paz e luz, mas existem muitos influências. Eu vou deixar uma deixa aqui, pra você. A influência dos antepassados se dá via DNA. Tá? Na verdade, você é uma parte do seu antepassado. Você faz parte dos seus antepassados. Não dá pra fugir deles. O que tem que fazer é acordo com alguns deles. Apesar do espírito e do antepassado estar com Deus, mas você é um pedaço do seu antepassado. Tá? Influência, influência, dois, antetepapassassadodós. Joilson, dia 6. Pronto. Já apareceu. Tchau! Paz e luz! Deixa o seu like, coloca aí sua pergunta. Deus te abençoe. Somos influenciados pelo vento, pelo ar, pela temperatura, por tudo. mas procure se proteger na hora de dormir. Paz e luz!